Espera aí Está ao vivo mesmo? Não é? Não é? Espera aí O tipo sabe que parece assim, que ele vai Não é de câmera depois, se eu morar com a busca Tira um print aí porra David? Estou procurando FADV Aqui ó, FAA Vou botar um patinho aqui porra O que? Um patinho Agora sim, o meu zagueirão sai Nós no A1 já entraram A1 Bota aberta a tela aí que não tenta O cara vem lá dos Estados Unidos, como a gente está ruim jogando É o Mbappet, pelo amor de Deus Dois no A2 Oi? Já tem duas pessoas no A1 E aí ele, que está no A2 Como assim? Como assim? Que é? Que é isso? Que é isso? O que é isso? Que é isso? Que é isso? Manda um link para mim aí. Manda um. A deito Ah, tá um esqui Bora logo Vai tá longo, viu? K! Merda Dó Tô 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 O que é isso? O que é que o diabo está aí, hein? Mudou a formação, foi? Estou respirando essa onda. Aí não, velho. O que é o líder? Abaixa. Vai empatar, caramba. Perder assim de pública-chave. A galera tem que faltar o Jornal do Guilherme por uma posiçãozinha, né? Eu vou fazer a minha sessão, né? Pra ver, né? Ou seja, essa é a minha sessão. É que eu não posso fazer a minha sessão, né? Eu vou conseguir fazer o meu site, né? Eu vou conseguir fazer o meu site. É que eu vou conseguir fazer o meu site, né? E aí E aí E aí E aí Oxi Vamos lá, se for outra Não foi me mandando Estou gostando não, Marquinhos Cadê você? Ózinho, velho Os caras não dispararam, não é franquinhos Não é franquinhos É franquinhos E aí E aí Mas não vai marcar E aí E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Parece que mudou agora. Mantenha a virada. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Mantenha a virada. Alô? 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 O PS3 eu topava os jogadores, tá ligado? Ele tava? E a coisa, ele tava, botava tudo em 99 Botava tudo, pô, em 99 Tá ligado? Aí ficava tipo padrão, né? Tá ligado, hein? Que dinheiro aí também É, tem pra com ele lá Oi? Não, é com ele lá, pô É isso daí Hummm Azul, vai me bater Tá me perder com o que sobra aí Boa Tô acreditando nisso, velho? Poxa, eu não acreditei porque eu não fiz um gol, velho Poxa Eita filha Poxa É isso aí 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 Boa noite. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.